Quando eu lembro de nós dois, me vem a cabeça que você é calmaria e eu sou um fracão. Você é meu ponto de equilíbrio e eu sou seu desequilíbrio. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de lhe dizer que a partir do dia que eu deixei de ser o moço da GLED, você se tornou o amor da minha vida. Não existe nada mais digno do que estar aqui hoje, afirmando e demonstrando da melhor forma possível todo o amor e carinho que tenho por você. Música 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 Música